Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia. Não sei como é que vai sair o vídeo de hoje, né? Como é que vai ficar. Mas eu pretendo compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia. Também gostaria primeiramente de agradecer as inúmeras mensagens de carinho que vocês deixaram pra mim aqui no último vídeo que eu postei do canal. Muitos de vocês falando que estarem orando pela minha família, deixando muitas mensagens de carinho. Eu agradeço do fundo do meu coração por esse carinho todo que vocês têm comigo, com a minha família. Com muita tristeza que eu venho dizer pra vocês que a minha avó, ela faleceu, né? O Senhor Jesus recolheu ela. Mas ao mesmo tempo que é com tristeza que eu venho aqui falar que ela já não tá mais aqui, é também com o coração grato e alegre a Deus de saber que agora ela tá descansando, ela tá com o Senhor Jesus, né? Porque a gente sabe que aqui ela tava sofrendo, né? Tava com muitos problemas de saúde e agora ela tá com Jesus, não tá mais com dor, né? Tá alegre, tá bem, tá muito melhor do que todos nós que estamos aqui. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração por todo o carinho de vocês, tá? Ainda assim, a gente ainda tá meio assim, mal, né? Tá ainda sem direção assim das coisas, mas a vida tem que seguir. Então é por isso que hoje eu quero iniciar meu dia assim bem, quero gravar vídeo pra distrair minha mente. Eu já chorei bastante, eu já falei muito com Deus. Então eu quero assim agora seguir, né? Minha avó faleceu no sábado, ontem, dia 14. No mesmo dia que ela faleceu, já foi feito velório e ela foi enterrada no mesmo dia. Pela questão assim da forma como ela faleceu, foi de problema de coração, essas coisas. Ela teve que ser enterrada no mesmo dia. Então a gente já se despediu dela. E hoje é domingo, então, ou seja, foi ontem que a gente teve que se despedir dela. E hoje já é domingo e eu quero gravar esse vídeo pra vocês, pra distrair minha cabeça, pra começar assim, a pensar em outras coisas, porque senão a mente da gente fica só naquela situação, fica só naquele momento e a gente não foca em outras coisas. Então eu vou gravar um pedacinho do meu domingo pra vocês. E é isso, gente. O Juliano tá lá na minha sogra, foi levar a Manuela lá um pouquinho pra ficar com a minha sogra e aí eu vou aproveitar pra fazer as coisas, porque dia de domingo ele sempre faz isso, né? Sempre leva a Manuela um pouquinho lá embaixo pra eu poder fazer as coisas aqui em cima, adiantar o almoço, mexer com roupa, porque é um dia assim que eu consigo fazer as coisas melhor, né? Aí aqui eu vou virar a câmera pra vocês. Aqui eu deixei esse frango aqui pra ver se ele descongela pra gente almoçar, mas eu acho que não vai, ó, porque ele tá bem durinho. A gente tava limpando a geladeira, né? Tirar uma geladeira pra pôr pra descongelar. E o frango ainda não descongelou tudo. Aí eu vou lavar essa panela aqui pra fazer um arroz agora. Ó, a minha cozinha tá até um pouco bagunçada. Vou dar uma limpadinha nela, ó. Tá vendo? Aqui na sala tem registros que a Manuela tava por aqui. Estendi um pouco de roupa ali fora. Ó, tem uma roupinha ali secando, um lixo ali pra descer. Mas é isso, gente. Eu consegui já forrar a minha cama, ajeitar ali. E limpar a geladeira e fazer álcool em gelador. Agora eu vou mexer com o almoço. Vou deixar o celular gravando aqui pra vocês. Pra aproveitar, né, que a manuzinha tá lá embaixo. E hoje é vídeo. E vou passar um pano aqui, ó. Porque como a gente descongelou a geladeira, a geladeira é aquela que faz gelo. O chão tá um pouco sujo. Então é isso, pessoal. E agora eu vou mexer com o almoço. 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 Aí, gente. Quem já chegou aqui? Chegou já dormindo, gente. Tá num soninho gostoso. Aí eu vou deixar ela dormindo aqui no carrinho. Enquanto eu tô terminando de fazer o almoço, Só que o Juliano foi estender mais roupa lá na corda pra mim. Aí tá aqui dormindo um soninho gostoso, gente. Olha que gracinha. Fiquei toda quentinha, ó. Com a roupinha dela. Roupinha combinando com o lacinho. Aí eu vou deixar aqui, gente, que daqui a pouquinho ela... Roupinha combinando com o lacinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente organizou a casa. O que faltava para organizar juntos. Vocês viram que o Juliano me deu uma mãozona. Não foi nem uma mãozinha. Foi uma mãozona. Enquanto eu fui arrumando umas coisas na cozinha. Fazendo almoço. Ele foi fazendo outras coisas. Passou o olho na Manuela para mim. E agora depois do almoço. A gente já almoçou. A gente já deu aquela ajeitadinha na cozinha. Na verdade o Juliano que deu para mim. E eu fiz a Manuela dormir. Agora é de tarde. Aí ela está dormindo. O Juliano foi deitar um pouco lá no quarto também. E eu vou aproveitar para descansar também. Porque hoje é domingo. Dia de descanso. Espero muito que vocês tenham gostado. De passar esse tempinho com a gente. Vou de coração que eu trouxe mais um vídeo aqui para vocês. Um beijo bem carinhoso. E até o próximo vídeo. Tchauzinho gente.